Germana, o carro está esperando aí? Deve estar aí. O senhor vai pra casa com o Raí e eu não demoro. Você não vem pra casa? Por quê? Eu marquei um encontro com uma velha amiga que mora aqui perto. Vou de táxi mais tarde. É rápido. Tá bem, até mais. Olha só que eu preparei pro aniversário do Apolo. Permil de glúten, farofa de bardana. Thor, pode servir? Eu sei que você gosta. Gil, vocês podem comer aquele quiche de espinafre maravilhoso. Fiquem à vontade, viu? Ele mandou dizer, mamusca, que cansou de ilusões. O mozão mandou dizer que não fala mais com a senhora, mamusca. Gil, Thor, acabou de dizer isso. Peraí, gente. Que jeito é esse de tratar a nossa mãe? Ela traiu o Papusca da maneira mais abjeta. Recebeu o Frazão no quarto dela. Sujou de lama o nome da nossa família. Não acredita não, viu, Apolo? Esses matricidas estão levantando falso testemunho. Eu juro que não encostei um dedo sequer no comandante Frazão. Um dedo não. A mão inteira. É, a mão inteira. Que tivesse colocado as duas mãos e o corpo inteiro. E daí? A nossa mãe é viúva. Ela tem todo o direito de refazer a vida dela ao lado do que ela bem entender. Vocês deviam apoiá-la. Ela já cuidou muito da gente. Agora está na hora de cuidar da própria vida. Apolo, muito me espanta você com discursos desses. Muito me espanta você. Que se diz moderno e esclarecido, fica bancando o filho careta. Reacionário, Abelardo. Agora. Obrigada, viu, filhinho? Só você me entende, viu, Apolo? Já vai o entilácio. Germana. Germana. Tudo bem? Tudo bem. Almoça com a gente. Não, não. Eu não quero atrapalhar o almoço de vocês, não. Oi, rapazes. Eu só vim aqui para trazer esse presentinho para vocês. São docinhos de marzipan. Paco adorava. Ai, que delícia. Eu também quero. Eu também quero. Não ousem se levantar desta mesa. Germana, por favor, você nos desculpe. É uma reunião de família, uma... E ela vai ficar aqui com a gente. Não vai? E aí, coração? Tá mais calminha? Eu te vejo e me dá vontade de vomitar, Tony. Ah, viu só como eu te desperto sentimentos fortes? Você dá um passo de se apaixonar por mim, Bárbara. A não ser que você tenha arranjado um outro brinquedinho para se distrair, mas também isso não tem problema, não, porque eu não sou ciumento, viu? Você, como sempre, tranquilo, né? É, mas agora está tudo em ordem. Ela esteve aqui. Você não vê como até o ar desse apartamento está mais leve, sem a ameaça constante do Kaique pairando sobre a gente? Ela esteve aqui. É? Ela quem? Ela quem, seu idiota? A modelete, a Olivia. Ela sabe que você matou o Kaique. Ela sabe de tudo porque o Kaique abriu o jogo com ela. Agora ela está com ódio e vai contar tudo, Tony. Ela vai acabar com a nossa vida. Ainda está com muita febre. Você está me ouvindo? Pode me dizer seu nome? Afonso, você topa jogar uma partida de dama? Está precisando mesmo de ferir a cabeça. Não, Raí, eu estou muito cansado. Eu vou subir no meu quarto, descansar um pouquinho. Você não se incomoda de ficar um pouco sozinha, não é? Não, não, não. Eu posso jogar videogame sozinha. Minha irmã disse que já estava vindo. Ela já deve estar aí perto. Engraçado, você tem umas atitudes muito parecidas com as do Paco, quando tinha a sua idade. Você e eu gostar muito de conhecer meu filho. Eu acho que vocês dois seriam grandes, grandes amigos. Afonso, sabia que eu conheci um cara que é muito, mas muito parecido com o Paco? Tomei até um susto quando olhei para a cara dele. Alguém parecido com o Paco? Igualzinho. Sabe aquele retrato que você tem aí dele? Então, se alguém dissesse que aquele retrato era desse cara que eu conhecia, todo mundo ia acreditar. Quem era esse cara? Olha, chama Apolo. Ele foi lá na minha casa. Ele é amigo do Felipe. Afonso, você tem que ver. Ele é igual. Igualzinho ao Paco. Apolo. Olha só o que a mamãe trouxe para você. Hum? Não, meu amor. Otávio, não fica assim, não. Que cara é essa? Você está me deixando preocupada. O que você tem? Por que meu pai me abandonou? Meu filhote, eu já disse que seu pai não te abandonou. Ele foi trabalhar fora. Só isso, entendeu? Mas ele não ligou. Ele não me avisou nada. Porque ele devia estar muito ocupado, não é? Ele não gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Olha aqui, Otávio. Eu gosto de você. O doutor Afonso gosta de você. Ele só gosta de mim porque pensa que eu sou neto dele. Quando ele souber a verdade, vai ter raiva de mim. Não, ele não vai ter raiva de você, não. Porque você não fez nada de errado, meu amor. Olha, você é um menino maravilhoso. Você é um menino inteligente. Você é muito bom caráter. Eu só queria que você soubesse que eu sei que a gente briga muito. Mas mesmo sem demonstrar como eu deveria, eu queria que você soubesse que eu sinto muito orgulho de você, meu filho. Meu pai também falava isso, sabe? E me abandonou. Pelo menos ele disse a verdade quando ele ligou pra mim. Não, mas olha, aquela ligação não existiu. Aquilo foi um trote. Esquece aquilo. Bom, acho que não foi, não. Agora vai ser que nem um trone disso. Meu pai vai casar, vai ter filhos. E não vai precisar lembrar de mim. Otávio, para. Olha aqui, meu amor. Tem coisas que eu não posso dizer porque você ainda é muito criança, só que a história é muito, muito, muito mais complicada. Eu só quero te garantir uma coisa. Olha pra sua mãe. Ninguém nesse mundo te ama, nem vai te amar mais do que sua mãe e seu pai. Entendeu? Ninguém. Tá? Ele saiu com a preta? Não, ele saiu com um amigo nosso, doutor Afonso. Amigo eu conheço, por acaso? Acredito que não. O Apolo é nosso amigo há pouco tempo. Apolo? Apolo? Não é aquele rapaz que dizem que é parecido com o meu Paco? O senhor o conhece? Não, o Raí me falou dele. Onde é que eles foram? Eles foram ao Clube de Esgrima, doutor Afonso. O Clube de Esgrima? Mas esse rapaz parecido com o Paco frequenta o Clube de Esgrima? Eu nunca ouvi dizer que tivesse alguém lá parecido com o Paco. Eu vou até lá. Ô, doutor Afonso, não é melhor o senhor se sentar. Eles já devem estar chegando. Espera pelo Raí aqui mesmo. Não, não. Eu vou esperar pelo Raí na minha casa. Assim que ele chegar, você me comunica e eu mando um carro aqui pra buscar ele. E se a preta permitir, claro. Ela vai permitir sim, é claro. Eu ligo pro senhor, doutor Afonso. Tá bem. Muito obrigado. Eita, Lu. Mudança de planos. Vamos para o Clube de Esgrima. Aí os homens descobriram o metal e fizeram as espadas pra se defender. Pra se defender de quem? Do ataque de outros homens, cara. Ah, Apolo, não valeu, né? Eu tava... tava distraído. O ataque falso é pra isso mesmo, Raí. É pra pregar uma peça no adversário. Fazer ele reagir sem pensar, abrir uma brecha e a gente vai, ó. E ataca. Tá bom. Agora que eu já sei se vou te fazer um montão de pontos. Tá, isso a gente vai ver no treino. Bora, rapaz. Vamos lá. Bora. Você não devia ter dito o nome do Apolo pra ele nem falado do Clube de Esgrima. Mas, preta, eu ia dizer o quê? Eu ia inventar uma mentira? Eu disse que eu tinha que dizer. Eu sei lá, eu tenho alguma coisa com o secretário. Poxa, o cara anda por aí. Mas dia menos dias ele ia topar com o doutor Afonso, sim. Poxa, e se eles tiverem que se encontrar, que se encontrem logo de uma vez. Nem eu, nem você podemos fazer nada pra impedir isso. Pronto? Combate! Peraí. Peraí, pausa. Olha só, você não pode trocar a arma de mão no curso do mesmo combate, entendeu? A não ser que você esteja ferido. Tá tudo bem? Sim, tem que dizer, senhor. Afonso! Afonso! Paco! Meu filho! O senhor está enganado. Ele me chama a polo. Não, é Paco. É Paco, meu filho. Que voltou pra mim. Olha só, eu te disse, eu não sou o Paco. Eu não conheço o senhor. Não, é Paco. O senhor, por favor, o senhor deixa eu só tocar. Só tocar pra ter a certeza que tudo isso não é um sonho que eu estou mesmo vivendo nesse momento. Se você não está bem, é melhor se eu sentar, tomar mágoa. Vamos se aclamar. Calma, Afonso. Apolo. Apolo, esse é o Afonso. Ele é pai do Paco. Afonso, calma. Olha, Afonso, ele não é o Paco, não. Ele é o Apolo mesmo. Paco, meu filho. Senta aqui, senta aqui, Afonso. Calma. Calma. É incrível. Eu conheço cada milímetro desse rosto. Esses gestos, esse olhar, eu conheço. Vai, eu vou ficar embora. Não, fica mais um pouco. O senhor, por favor, fique. Eu preciso tanto do meu saco, meu Deus. Não, fica mais um pouco. Eu preciso muito falar com o senhor. Por favor, fica. Paco, Paco. Paco. Afonso, eu tenho que ir. Paco. Afonso, calma, olha, você está nervoso. Bebe um sarro. Chama ele. É o Paco. Chama. É o Paco. Bebe isso aqui, Afonso, calma. Calma. É o Paco. Calma, Afonso, você está nervoso. Paco. Estou aflita, estou aflita assim, já imaginou? Doutor Afonso deve ter dado de cara com o Apolo, eu duvido. Eu duvido que ele tenha ido para casa e ele foi correndo para o tal clube de girema. Preta, e daí que o doutor Afonso se encontrou com o Apolo? Isso não é problema nosso. Felipe, Felipe, eu não estou te reconhecendo. Porque não é problema nosso? A gente vai entregar um segredo de uma vida toda desde lázia? A gente não entregou segredo nenhum. Mais dia, menos dias, o doutor Afonso e o Apolo iam se encontrar. Eu acho que a gente tem que contar para a Germana. Contar o que, Preta? Deixa as coisas acontecerem da maneira que tem que acontecer. Sim. O trem se vai Na noite sem estrelas Você não me ama Não sente por mim nem um pingo de afeto Se quer um pouco de simpatia, nada E você, Paco, é meu único filho Isso é tão triste Você pode parar de fazer o seu drama? Porque eu já conheço muito bem as suas armadilhas Não é armadilha coisa nenhuma Eu te amo, Paco Nunca mais a natureza nunca... Paco Paco, meu filho E a beleza no artifício da cidade Você está branco Jair, esse rapaz que estava aqui Ele é o Paco É o meu filho Paco Não é, Afonso O nome dele é Apolo Olha, você ficou cismado Melhor a gente ir para casa e descansar, vai Não, é o Paco É o Paco Eu conheço Cada gesto dele O jeito dele olhar Meu Deus O cabelo Os olhos Não é, Afonso Ele é o Apolo Não é o Paco Você está impressionado Calma Bora Não, era ele Eu me lembro que ele usava essa roupa Que ele estava usando Quando nós viemos aqui no clube E ele vinha Mas Afonso, essa roupa todo mundo usa A gente aluga essa roupa O que mais você sabe sobre ele, hein? Nada, eu só sei isso Que ele é amigo da minha mãe e do Felipe Do Felipe? É mais do Felipe, eu acho É Olha, Afonso, vamo para casa Você está precisando descansar Não Vamos para a sua casa Eu preciso saber mais sobre esse rapaz Vamos O que significa isso, filhúscos? Nós estamos deixando esse lar Após a cena ignóbil que presenciamos E que tanto nos regurgitou a alma A gente está rapando fora, mamuxo É mamuxo que a gente está rapando fora Vocês vão ter coragem de deixar a sua mãe Que deu tanto amor para vocês a vida inteira Ah, mas agora a senhora escolheu outras pessoas para dar o seu amor Foi a senhora que abandonou a gente Nos trancou Aquele frasão É Aquele frasão Mas isso não significou nada para mim Eu prometo, nunca mais vai se repetir Não significou nada Não é nada, nada na minha vida Agora é tarde demais para promessas Seu crédito com a gente acabou É mamuxo, acabou Ei, ei, ei O que é isso? A gente está indo embora, time Vamos com a gente Com meus três maridões eu vou até o fim do mundo Então venha conosco para as calçadas imundas Ah não, mas para as calçadas imundas eu não vou Para as calçadas imundas não Com tudo, menos isso A Edilázia vai ficar com raiva da gente com toda razão, tá? Foi porque o Apolo levou o Raí no tal clube de esgrima que o doutor Afonso encontrou ele Olha, eu não concordo com você não, preta Ficar com raiva da gente por quê? Será que a dona Edilázia nunca desconfiou que os dois iam se encontrar de qualquer jeito? A gente não tem culpa do Apolo ser parecido com o Paco Acho que é maluquice da dona Edilázia, olha Parece que ela acha que pode desafiar as leis da vida Preta, por mais defeito que o doutor Afonso tenha, ele também é pai do Apolo Que questão é essa, Felipe? De leis da vida, leis da vida Ela viu, ela viu tudo que o doutor Afonso fez com o Paco Ela tem todo o direito de querer defender o filho dela Mas ele não é só filho dela, é filho dele também É irmão do Paco, tio do Raí Vai viver preso ao papel de filhinho da Edilázia? Poxa, ele quer curtir o sobrinho dele, ele tem esse direito Antes dele ser tio do Raí, Felipe, ele é filho da dona Edilázia Foi ela que alimentou, que passou leitinha em claro, que protegeu A gente não tem o direito de mexer nessa história O Apolo é filho da dona Edilázia, mãe? Eu vou ter que ir, eu estou com pressa O senhor não vai poder ficar sozinho aqui no barco Eu preciso, sou um pouquinho mais do senhor Eu já te disse, meu senhor, eu não posso Até me esqueci, não me apresentei ainda Muito prazer, eu sou Afonso Lambertini O senhor já ouviu falar no meu nome, claro, o senhor me conhece Eu sou Afonso Lambertini Eu não ouvi não, deveria? Bom, o senhor nunca ouviu falar no grupo Lambertini? Não, eu não sou ligado nessas coisas de empresa, de negócio Eu não me interesso muito por essas coisas Não tem nada a ver com o meu mundo O que é que tem a ver com o seu mundo? Qual é o seu mundo? Qual é? Qual é a sua família? Você nasceu aqui no Rio de Janeiro? O senhor não deve estar entendendo Eu disse que eu não tenho tempo pra conversar Mas escuta, é um compromisso de trabalho que está preocupando o senhor Eu pago Quanto é que o senhor quer por meia hora do seu tempo pra conversar comigo? Quanto custa meia hora do seu tempo, o senhor me diz quanto é Eu pago, quanto é? Faz o seu preço Você paga Que conversa é essa? Meu tempo não está à venda não, meu senhor Se você quiser, você pode ficar aqui sozinho no meu bar Porque eu tenho a minha vida pra te Apolo 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 Droga Cheguei tarde demais Eu ouvi você dizer que o Apolo é filho da Dona Edilázia, mãe? Filho, olha só Tem coisa que adulto fala e que criança não entende, sabe? Ah, mãe, você sempre diz isso quando você quer mentir Eu sou criança, mas eu não sou burro não, tá? Apolo é ou não é filho da Dona Edilázia? O que que tem difícil nisso? É só dizer se sim ou não? Apolo Apolo é filho da Edilázia sim, rainha Ué, então como é que o Apolo é meu tio? Olha, aí a gente já respondeu a sua pergunta, agora chega, tá? Vai lá pro quarto, vai, vai Não, peraí, peraí Eu ouvi você falando que o Apolo é meu tio Filho, olha, acho que você ouviu errado Eu e o Felipe, a gente estava falando que o Apolo... Ah, quer saber, também não quer contar, não conta, tá? Não é que essa história de que criança ouve tudo errado, não Tá vendo? Tá vendo? Ele tem razão, não tem o costume de mentir pra ele Tô fazendo outra vez uma bagunça na cabeça do meu filho Que apostar quanto? Que o Rainha ainda vai soltar isso pro doutor Afonso Eita, se ele quiser soltar, que solte A gente vai fazer o quê? A Dona Edilázia cisma em conhecer o Rainha O Apolo leva ele pro clube de esgrima Os dois sabem que ele é muito ligado ao doutor Afonso Vocês vão querer o quê? Que o menino dessa idade seja guardião desse segredo? Agora é só questão de tempo Esperar o doutor Afonso matar essa chorada Apolo, graças a Deus Ai, que bom, olha, eu estive lá no pier Eu vi você saindo, o Afonso te chamando Você esteve com ele? Estive Afonso? O que você está fazendo aqui? Eu já falei pra você não botar os pés na minha casa? O Apolo, Edilázia O Apolo é meu filho, não é? Claro que ele não é seu filho De onde você tirou essa ideia maluca? Ele é igual ao Paco, Edilázia Ai, daí, daí Tem muita gente parecida no mundo Não, eles não são parecidos Eles são iguais Isso só acontece com gêmeos Afonso, você está ficando gaga, imagina Ele é meu filho, só meu E vai embora dessa casa, por favor Eu só vou embora daqui depois de saber a verdade Toda a verdade É verdade, você quer que eu invente uma história pra te consolar? Pra você se gabar de que teve outro filho? Não, senhor O Apolo é meu filho e do Napoleão Não corre uma gota sequer do seu sangue nas veias dele Isso não é verdade Você me enganou Você mentiu pra mim E não está mentindo agora, não Você está mentindo pra mim há mais de 30 anos 30 anos, Edilázia? Você deve ter tido gêmeos Foi isso, não foi? Gêmeos Você permitiu que eu levasse um Mas o outro, você escondeu de mim esses anos todos Eu não permiti que você levasse o meu filho Você arrancou ele de mim assim que ele nasceu Eu mal tive a chance de ver o rosto dele E você levou ele embora pra sempre Mas o outro, o Apolo Ficou com você O Apolo Você escondeu ele de mim esses anos todos É meu filho, não é Edilázia? Semana Eu falei alguma coisa Que eu não devia falar pro Afonso? Não, aí você não fez nada de errado Parece que o céu enviou você pro doutor Afonso Você é o mensageiro da verdade pra este homem Um dia, irmã Eu não estou entendendo nada do que você está falando Um dia você vai entender tudo, Raí Dá pra você me explicar um pouquinho agora, não? Ô Apolo Que história é essa do Apolo ser meu tio? Ele não é filho da dona Edilázia? É Então como é que ele pode ser meu tio? Acho que está muito confuso, Germana Agora quando vocês pedirem pra eu sair Que é conversa de adulto, eu não vou sair Eu vou dar um jeito de ficar escondido e ouvir tudo Pelo menos assim eu vou entender alguma coisa, né? Raí, só tem uma coisa que você tem que entender mesmo A vida do doutor Afonso ficou muito mais ampla, muito mais rica Muito mais generosa Desde o dia que você entrou nessa casa Eu, hein, Germana? Agora que eu não estou entendendo nada mesmo Parece que você está falando aí que nem a gente lê em livro Olha, vamos fazer uma coisa O doutor Afonso daqui a pouco vai chegar e vai explicar tudo direitinho pra você, tá? E enquanto a gente espera por ele, vamos comer um bolo de chocolate com marshmallow Ah, deixa eu pensar Claro, né, Germana? Onde é que você está? Pelo amor de Deus Ai, meu Deus Você não se contenta, não é, Afonso? Não basta ter arrancado meu filho assim que ele saiu da minha barriga Acabar com a vida dele Agora que eu te dê outro depois de 30 anos, vai pro inferno Você ainda não respondeu a minha pergunta Edilázia, o Apolo é meu filho, não é? Não se aproxime do meu filho se você chegar perto dele com essa sua ruindade Essa sua ambição, esse seu dinheiro maldito Eu te mato, Afonso Eu juro que eu te mato Eu passo o resto dos meus dias na cadeia, mas eu acabo com a sua raça É meu filho O Apolo é meu filho Edilázia é meu filho A vida me deu um outro filho Você não merecia ter tido filho nenhum Você acabou com o Paco Arrasou com a vida dele Eu não acabei com a vida dele Edilázia, o meu único erro com o Paco Foi amá-lo demais O amor não mata ninguém, Afonso Eu não matei o Paco Paco era um jovem problemático Ele tinha muitos problemas, era infeliz Ele não quis viver E por que você acha que eu tormento tanto, Paco? O seu amor? Não Com essa sua mania de poder, essa sua ambição, essa sua arrogância Essa mão de ferro esmagando o meu filho Esse seu dinheiro maldito Não diga isso Não me castilhe ainda mais A morte do nosso filho, Edilázia Já foi um castigo de mais severo Para um homem tão imperfeito quanto eu Eu nunca tinha o suficiente para você Edilázia O que eu fiz com você foi o meu Foi uma crueldade Sem nome Mas eu já parei com isso Você, Edilázia Você já me puniu severamente Você me proibiu de ter meu filho por mais de 30 anos, Edilázia É verdade, né, mãe? Meu pai morreu, né? Não, meu amor Não é nada disso Você escutou errado Escutei muito bem Você ia dizer que meu pai morreu Eu não ia dizer isso, Otávio Eu não ia E assim Eu ouvi sua conversa com o Tony Você disse que eu não podia saber que meu pai morreu Por que você mente tanto, hein, mãe? Por quê? Olha, Otávio O que a sua mãe estava querendo dizer Quando ela falou que o Kaique morreu Era de um jeito figurado, entendeu? Assim Não é que ele tenha morrido realmente Ele morreu pra ela Porque ela não quer mais nada com ele Entendeu? É um jeito de falar Meu pai morreu Meu pai morreu! Não, Otávio Ai, meu Deus, e agora? Agora resolve você Eu não tenho nada a ver com essa Otávio Criança insuportável Otávio Não, Otávio, meu amor Otávio Por que você mente tanto, hein, mãe? Olha, meu amor É só pra te poupar Que você é muito criança Você não precisa passar por isso, entendeu? Então é verdade, né, mãe? Meu pai morreu Olha, é verdade Foi um acidente de carro Eu gostava tanto dele Eu queria que ele ficasse velhinho perto de mim Eu também, meu amor Eu também gostava muito dele Eu também queria que ele fosse meu marido Seu pai de verdade Mas não deu Você quis casar com o Tony, né? Ele também gostava muito de você Olha, meu amor A história é muito mais complicada Tá? Isso é uma outra história É muito difícil de entender Por quê? O que ele fez? Meu amor Quando você for mais velho Você vai saber E vai entender tudo direitinho Vai me dar razão Mas agora não dá Agora você só tem que me prometer uma coisa, Otávio Você nunca vai comentar essa história com o vô Afonso Nem com ninguém Promete Promete pra sua mãe Vamos guardar essa dor só pra gente, tá? Mas agora que ele morreu Por que eu não posso contar pro vô Afonso? Porque se o vô Afonso souber Sua mãe pode morrer também Não Então não conto, não Olha aqui Não faz mais pergunta pra mim, não, tá? Só faz o que eu tô te dizendo Você quer ficar sem sua mãezinha? Quer? Não Então não conta nada, tá, meu amor? Não conta nada Mamãe tá aqui Tentaram matar o Kaique Mas não conseguiram É Kaique é um homem de sorte Não Não é sorte, não, Preta Isso é um sinal Que no fim dessa história O irmão não vai vencer, não É isso que eu quero acreditar também Não tem que querer, não, Preta Você tem que acreditar Precisava trazer a Germana aqui Não Ainda é cedo O Kaique não pode falar Eu vou ter que ir embora Você vai ficar? Vou Olha, então toma cuidado, tá? Pra ver se não tá sendo seguida Pode deixar Preta, obrigada por tudo Imagina Obrigada você Força, tá? Eu tô aqui, meu amor Eu tô aqui Eu tô aqui